Eu corro no caminho da estrela d'água Tanto a procurei e não a vi Se eu não encontrar na madrugada Hoje, meu amor, não vou dormir Eu vou Eu vou Eu vou até morrer na noite escura Lembra-te de mim, do meu olhar A estrela traz a morte e a amargura Histórias e cantigas de embalar Eu vou Eu vou Eu vou